Olá pessoal, amigos do Youtube. Outro dia, a pessoa perguntou para o Ligo, você faz... Eu vou falar devagar, tem gente que fala assim... Você esta falando muito rápido, nem fala bem português, fala pousadamente. Ok. O dia que o paciente me perguntou... Você faz esfoliação todos os dias? Pode? Você tem muita oleosidade? E em oleosidade como que faz? Bom, eu faço esfoliação todos os dias. Eu esqueci de trazer um frasco que eu uso. Ela chama special skin. É uma casca de tamara. Aquele negócio, só que eu uso corporal, você pode usar o facial mesmo. Como que eu vou fazer as barbas todos os dias? Então, eu vou massagear nessas regiões. Em vez de massagear, eu coloco esfoliante, você já aproveita tudo. O que é isso? Quanto mais você esfoliar, mais oleosidade terá. Isso não tem outro jeito. E a minha pele é oleosa. E como que faz? Você pode usar astringente, leite de colônia... Mas parece que não é. Depois de um tempo, ele vai sair. Porque a oleosidade é uma proteção. Então, quando o seu organismo percebe que não há proteção, ele cria mais oleosidade. Independentemente se você pode esfoliar ou não. Mas, se você tem uma pele fina, você pode começar uma vez por semana. Que é a recuperação da pele. Como eu tenho uma pele mais grossa, mais oleosa... E aí começa, quer dizer, isso não tem como, todos os dias tem que fazer barbas. Tem uma agressão, você usa direto, 3, 4, 5 laminas, tanto faz, gente. Mas, ele agride, não tem jeito. Então, é tudo aí que passa faga, é uma faga, uma lâmina. Passa a faga, passa a faga descascando a pele. Então, se eu faço esfoliação, é muito menos agressivo do que esse negócio. Com a faga, ainda contra o sentido do pelo. Gente, é muito mais agressivo. Então, deixa de mimimi. Usa esfoliante. Eu uso esfoliante, usa aquela avenida, um gel de limpeza. E aí, tudo termina, o que você faz? Você faz o seu clima de preferência, anti ruga, anti sei lá o que, anti pigmentação. Eu uso também a avenida de pigmento, eu não mostrei hoje. Mas, eu vou mostrar isso aqui. Depois de tudo isso, você vai colocar o La Rochette Posay. É um protetor solar número 1. A pessoa vai fazer dentro do top 5, tem gente que tem coisa melhor que você. Eu estou usando 30, tem pessoas que usam 60, mas usa 30, anti oleosidade. Tem uma parte verde que está escrito aqui. Está contrário, mas você consegue ver. Consegue ver? Isso, está focado. Então, está escrito o que? Anti oleosidade. É um gel que tem toque seco. Não é? Ele está escrito gel, creme e toque limpo. Não é? Ele, para quê? Está escrito pele oleosa ou acnica. Acnica. O anjo é anti oleosidade. O importante é você procurar nessa faixa da taxa verde, anti oleosidade, ok? La Rochette Posay. A pessoa fala, está fazendo comercial? Olha, ninguém paga 1 centavo, você acha alguém, esse é o número 1. Você acha o BMW, Mercedes e Pins, paga alguém para fazer comercial? Nem Jerry Beauty, nem Reynaldo Gianquini, ninguém ganha dinheiro com La Rochette. La Rochette não precisa, você coloca nome e todo mundo compra. Põe na partilheira e acaba, ninguém paga 1 real. Agora, se você realmente quer mimimi, você quer que eu ganhe com isso, então, liga para La Rochette Posay, para eles me pagam. Ninguém paga isso aqui, não é comercial, estou compartilhando o que realmente eu uso, olha a pele. Tem oleosidade? Eu posso chegar no fim do dia e você vê de novo. Tem paciente que fala, mas realmente está cego, olha, não tem. Não tem oleosidade, acabou a oleosidade, mas esse é um protetor solar. Por que tem que usar protetor solar no rosto? Pode usar o dia inteiro, porque tem aquela luz ultravioleta, que você usa aquela florescente, também tem ultravioleta, também queima a sua pele. Então, eu tratei muitas pessoas com coma, é muito curioso. As pessoas com coma, não tem mais que mexer o movimento facial, voltou toda a pele de neném. Nossa, é impressionante. O pé também, a pessoa com coma, o pé, a mão, a pele, o rosto, tudo vira pele de neném, impressionante, não tem mais nem ruga. É tudo escadinho, só deixa de usar. A gente cria ruga, porque a gente está usando, a gente faz assim, olha. A gente faz aquele sorriso falso, você cria essas coisas. Então, quando você protege, para de estragar, ele volta a pele de neném, porque renova, a gente renova. É impressionante como você vê as pessoas com coma, pessoas com AVC, aquelas atrofiadas. A pele fica super melhor do que nós, porque a gente está usando, então a agressão envelhece. Então, quando você passa o protetor solar, você tem um toque, a pessoa fala assim, você não usa óleo de coco, deixa de ser, teoricamente tudo funciona. Tenta passar, você já é oleoso, passa outro óleo em cima, vê se você não é retardado, a gente fala assim, retardado, como assim? Tenta, teoricamente funciona, mas alguém passa oleosidade, você vai ter cheio de acne, ainda você passa qualquer óleo, é negativo. Não interessa quem falou, quem não falou, olha, testa você mesmo, eu não uso, eu não uso nenhum, mas não tem protetor caseiro, não tem gente. Por quê? Porque todos os protetores, eles tem aquelas metálicas, uns bolsinhos de metal para refletir, seja alumínio, seja cobre, seja prata, ouro, eles não vão colocar ouro e prata dentro disso aqui, provavelmente é alumínio ou titânio, para refletir a luz, esse é o único jeito para você proteger. Agora, o curioso, ele tem uma substância de anti-umidade e anti oleosidade, então, mesmo que você já passe o clima antes no oleoso, depois de passar isso, ele continua a ficar seco, olha, você viu o reflexo? Eu estou com um lucro, então, não tem essa oleosidade, então, deixa de hipocrisia. Ah, porque essa é uma marca boa, porque você quer usar marca ruim, quer usar o óleo de cozinha, quer o óleo de porco, não, deixa de ser mais honesto com você mesmo, eu uso, eu compro, não vou pegar aquele óleo de banho, pôr no meu rosto, não funciona, gente. Não adianta, não, eu sou contra a indústria, não precisa contra a indústria, pega o que faz bem para você, facilita a sua vida, usa isso aqui mesmo, tem outro, não experimentei. Eu acho que Lancome é muito boa marca, tem outras marcas boas, mas, se você quer usar um protetor que tem agua termo, que tem anti oleosidade, anti-umidade, o que mais você espera? Então, oleosidade nunca mais, por causa disso, não é nem um milagre, nem, você tem que usar de qualquer jeito, você vai usar protetor solar. Mas, essa vitamina D, usa pelo seu corpo, não precisa necessariamente do seu rosto, o seu rosto é uma apresentação, é um cartão de visita. A gente está falando, além do ácido fólico, que eu estou tomando vitamina B12, e aí você usa protetor, então, sua pele esforia, Esforia, então, fica pele de neném, ceguinha, para sempre. Então, isso é o que mais é importante. Estou compartilhando com você, a pessoa fala assim, Peter, você é muito direto, muito sincero. Às vezes eu sou sincero demais, a pessoa incomoda. A pessoa fala, você está vendendo? Não, não ganho nenhum centavo, não quero nem ganhar, o meu negócio é medicina, eu sou médico formando na China, faço acupuntura. A pessoa pode chamar o acupunturista, tanto faz, você pode chamar o que quiser. Mas, eu resolvo o seu problema. Então, o meu negócio é trabalhar. Não quero vender, não tenho produto para vender. Não tenho nada, nem livro, nem curso ainda para vender lá. Não tenho o que vender. Não precisa vender isso. Ninguém vai me pagar, nem pagar dizer de biotin. Você acha que vai pagar Peter Liu? Não é? Não, não vai, gente. É só que estou compartilhando com vocês. Compra e seja feliz. Ok? Obrigado. E aí E aí E aí